Olha, o parlamento da Turquia foi alvo de um atentado terrorista. Câmeras registraram o exato momento da explosão em frente ao prédio do Congresso, na capital Ankara. Dois policiais que estavam de guarda ficaram feridos. Segundo as autoridades, tudo foi causado por um homem-bomba. Além do criminoso com explosivo, um comparsa acabou baleado e também morreu. Esse caso aconteceu minutos antes de um discurso do presidente da Turquia numa sessão no parlamento. Até o momento, nenhum grupo assumiu o atentado.